Estás a filmá-los? Estou. Coitada da parreca, pá. Não consegue sair da estrada, sabes? Olha, quase que os fodaquilo, olha. Já a viste? Pô, mas não há demorar muito. Caralho, então não me sai aqui a velocidade, pá. Chego mais à frente. Não me sai a velocidade. Olha só que eu subi. Chega aí para frente, que aqui já não se vê bem. Estou bom, e todos... Está, está. Vais a ver. Enquanto os limpo. É que o galo foi, já. Oh, coitada da parnega. Agora nós também não podemos fazer nada. Não. Não consegue sair, pá, agora. Pode ser que venham cá os outros. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.